O que é que você tá fazendo? 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 Olha pra cá, o que é que você tá fazendo? Desde que eu atraí esse ônibus, o que é que você tá fazendo? Sabe o que eu tô tão forte que eu não tô com a minha faca aqui hoje, é por isso que eu ando armado. Rala, rala, deixa o ônibus lá fora. Pode sair, seus frutas. Por vai? Quer se passear agora? Tá achando que eu tô brincando? Sai agora, motorista. Abra a porta. Abra a porta agora, p***. P***, não tem problema, p***. Abra aí, motorista. Passando mal. Passando mal, p***, seu tarado. Abra aí, motorista. Abra esse p*** aqui. Tá com o pau pra fora do meu lado. Abra aí, motorista. Vixe, do outro, meu caralho, hein? Rala, p***. Pela da p***. Abra a porta, motorista. Tá com o pau pra fora do inverso da menina. Não, não tá mal. Opa de respeito é esse. Olha aqui, olha aqui. É assim que a gente tá... ...